Yeah Hoje eu sei que é Você é amor O que está faltando em minha vida Desde o dia em que você se foi Não encontra pra saída Mas eu fiz o que me acostumei A viver assim sozinho Mas de noite só eu sei Como faltam seus carinhos Carinhos que você deixou no meu coração Carinhos que mataram tanto a minha vida Mas eu sei que não tem jeito de viver sem seu amor Eu te peço então perdoa Por favor Agora vou mudar Me desculpe se não fui legal Não quis te magoar Todo mundo pode errar, eu sei Fiz tudo sem pensar Ninguém mais irá tomar o seu lugar Hoje eu sei que é Você é amor O que está faltando em minha vida Desde o dia em que você se foi Não encontro outra saída Mas eu fiz o que está faltando em minha vida Mas eu fiz o que me acostumei No meu coração Carinhos que mataram tanto a minha vida Carinhos que mataram tanto a minha vida Deus eu sei que não tem jeito de viver sem seu amor Eu te peço então perdoa Eu te peço então perdoa Por favor Agora vou mudar Me desculpe se não fui legal Não quis te magoar Não quis te magoar Não quis te magoar Todo mundo pode errar, eu sei Fiz tudo sem pensar Fiz tudo sem pensar Ninguém mais irá tomar o seu lugar Agora vou mudar Que desculpe se não foi legal, não quis se vá voar Quando o mundo pode errar, eu sei, foi tudo sem pensar Ninguém pode mais tomar o seu lugar Agora vou voltar Que desculpe se não foi legal, não quis se vá voar Todo mundo pode errar, eu sei, foi tudo sem pensar Ninguém mais irá tomar o seu lugar Ninguém mais irá tomar o seu lugar Ninguém mais irá tomar o seu lugar Ninguém mais irá tomar o seu lugar